Vou fazer um review dessa câmera aqui da Xiaomi, a Mio Action Camera 4K, uma câmera que eu comprei para estar utilizando no canal aqui para fazer minhas filmagens. É uma excelente câmera, que ela também você pode estar utilizando o smartphone com o aplicativo Mi, né, da Xiaomi. Eu gostei muito da câmera, mas pelo seu custo-benefício, né, porque ela é muito mais barata que uma GoPro, né, e ela já vem com a entrada do tripé, né, apesar que a GoPro, as que vem já são, é, própria, veio um manual de instrução, né, são a prova da água. Então, essa não é, você tem que comprar uma case, uma caixinha para estar colocando ela, e ela vem com esse cabo USB para fazer o carregamento. Micro USB, né, e a entrada é aqui, ó. Entrada aqui, fecha. Ela é um material áspero, né, e muito bem acabada, eu gostei bastante, e ela tem muitas, muitas opções de, de, de configuração para filmagem, né. Aí eu comprei também esses equipamentos, esses acessórios para ela, né. Aqui, 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 a casezinha, aí veio com esse de borracha, né, uma tampa para a lente da câmera, né, mas esse daqui que é um suporte para estar colocando, você está colocando no, dentro do carro, se você não quiser estar utilizando essa, né, que essa daqui é a prova da água, né, Pelo menos é o que indica o vendedor, né, e ela tem esse suporte aqui, que você está prendendo, quando você colar, né, ela vem com uma fita 3M, aí você cola o suportezinho e ela encaixa. E veio mais esse aqui, né, que é uma prova da água, que é a caixinha, né, que você está utilizando, é embaixo da água. Você coloca ela aqui dentro, né, e filma. Aí faltou outras, os outros acessórios, que ainda está, ainda está vindo, mas, é, eu estava esperando a carta de memória para mim estar utilizando ela, para poder estar, nas configurações dela e estar tirando algumas fotos, né. Aí você liga aqui, ela é muito simples, muito simples, né. Você vem aqui, puxa, puxa de cima para baixo, a configuração dela, que é as configurações, né, está aqui, a configuração de, acho que é... Está aqui, né, minutos, Wi-Fi, né, que ela tem Wi-Fi, né, que ela tem Wi-Fi, para você estar conectando com o celular, você tem que estar... Então, esse Wi-Fi, aí você pode estar desligando por aqui também, e aqui você tem a configuração para vídeo, para vídeo, para vídeo, é, Lapse View, Show, Emotion, Emotion, né, Emotion, que é em câmera lenta, e, para foto, né, e resolução. Resolução, aqui, resolução, aqui, resolução, aí ela tem a resolução dela, de, de 30 FPS em 4K, né, em 2.5, ela tem, é, 60 FPS, resolução de, de 4K, em 3.840 para 2.860, em 2.5K, ela tem, de 2.500, 1.440, 30 FPS, de 60 e 30 FPS, resolução de, de 1.080, ela tem de 100 FPS, 60, 30, né, resolução de 720p, né, em 200 FPS. E, eu, por enquanto, estou adorando ela, e, e, é, que negócio, né, uma câmera de ação, né, câmerazinha, muito boa, pequenininha, cabe na palma da mão, né, e, e, é, muito fluida, né, aí, para cá, você puxa, como não tem, tem, tem um, tem um vídeo só, né, você usa um vídeo, né, se você quiser. E, se você quiser, aqui, né, se você quiser, aqui, né, dificuldade, tirar foto, né, se alguém tira foto, e, se alguém tira, aqui, né, se você quiser, aqui, ver, gostei muito, muito boa, para mim, está fazendo filmagem, e, se alguém, ah, perguntar, ah, mas ela tem entrada do microfone? Não tem, ela tem, o microfone dela é embutido, né, então, ela tem microfone, mas já é embutido, né, na própria câmera, se você quiser filmar, não tem possibilidade de você estar colocando o microfone nela, não. Então, se você quiser fazer uma melhoria, alguma coisa assim, um som melhor, você não tem como, não. E, aí, ela vem, com a bateriazinha dela, você puxa assim, bateria dinam, deixa eu ver. de 1450 miliamperes, 5.1 volts, watts, né, de 4,35 volts. E, aí, eu comprei o cartão de memória, botei o cartão de memória de de 60, né, de, e, para você estar colocando, o mais apropriado cartão que você está utilizando, é o que eu estou colocando aqui, que é o cartão de classe 10. classe 10, que eu estou utilizando, que é o recomendado para ela. Pode estar utilizando o outro, não sei, eu não, não quis arriscar, né, e, para mim, está utilizando aqui, o preço dela, foi fantástico, e, pelo meu uso, que eu estou utilizando aqui, muito boa, ainda tenho que estar utilizando um pouco mais, mas, do resto, e o aplicativo que ela tem, né, para quem também quiser adquirir ela, vou deixar os links aí, embaixo aí, mas, para estar dando mais de uma forcinha no canal, deixa um like aí, e um gostei, se quiser deixar algum comentário aí, para mim, está melhorando alguma coisa, ou quiser saber um pouco mais da câmera, é só deixar aí, deixa o like, e um gostei, e se inscreve no canal. e aí, e aí, e aí, Obrigado.